Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O prefeito de Itape, Silvio Raffaele, foi imposado nesta semana como primeiro secretário da FAMURS. O ato, que contou com a presença de diversas autoridades, como o governador de José Ivo Sartori, parte da bancada gaúcha do Senado Federal, encerrou o 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, realizado no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Juntamente com o primeiro secretário, o prefeito de Itape, Silvio Raffaele, a nova diretoria da FAMURS, na gestão 2018-2019, será formada pelo presidente Antônio Cetolin, do PMDB do município de Garibaldi, segundo secretário, Daniel Pereira Almeida, do PT, do município de Butiá, primeiro vice-presidente, Adroaldo Canzati, do PSDB, do município de Encantado, segundo vice-presidente, Paulo Roberto Pazzi, do PSB, do município de Candelária, terceiro vice-presidente, Edvã Fontoura, do Democratas, do município de Cacique Doblé, primeiro tesoureiro, Cássio Nunes Soares, do PP, do município de Pantano Grande, e segundo tesoureiro, Tito Olívio Jajer Filho, do PTB, do município de Itacoara.